A CIDADE NO BRASIL Na mesa desta noite, cabe-me um enorme prazer de vos apresentar duas das personalidades que mais têm destacado dentro e fora do continente, no combate pelo desenvolvimento e pela dignidade das populações africanas. O que vem à mente, para mim, é que ainda é muito grande e muito ampliado ao continente, um tipo de indígena, inerente, sensação de compartilhar, de olhar para um outro. E o mundo demanda que a África se conecte com a África agora. Nós a dê-lo a dê-lo a África, eles a dê-lo a dê-lo a nós. É em balance, unlike most other things in our relationship with that amazing continent. E se, out of this three days of discussion, an idea of a newer África, one that Brazil is engaged in a South-South dialogue, one where there's technology transfers, one where there's real investment, not bullshit investment, real investment, one where you just don't take the ethanol crops from Mozambique, and you don't start behaving like a new superpower, you're not there yet, then these three days would be worth it. I'm very glad I'm here. Thank you very much.